Qual é seu nome? Luiz. Luiz, você é parente de alguém aqui? Sou eu, Valentina. Ah, Valentina, meu amigo, ele, rapaz, a esposa dele é Tereza? É, Tereza, japonesa. Ah, japonesa. Você tá aqui só de passeio? Ah, boa, olha, aqui em casa tem um pesão, né? Você gosta de embo? Você é do nordeste? Sim. A Pernambuco, lá, cidade boa, né? Mas você é da capital? Não, do interior. Ah, interior. Ah, é? Como é o nome da cidade? Santa Maria do Pará. Olha, nunca vi falar, mas tá bom. Aqui estamos entrevistando, é, irmão do Valentina, tá bom? Aí, fica aí, mais um amigo pro canal entrevistado, ó, mas agora é de longe, né? É, isso aí, beleza. Valentina, eu entrevistei o seu irmão, você, você mora muito tempo aqui? Quinze anos. Quinze anos, isso, e você gosta de uma pescaria danada, né? Não gosta de pescar. É, tem pegado muito peixe? Não, provavelmente, mas sim. Agora, tá fechado a pesca, também tá ruim, né? Tá, tá fechado a pesca, não pode pescar com o marão, só com a minhoquinha calipódia, né? Ah, sim. Eu tô aqui com vocês. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto